Oi galerinha, o galerinho nós está aqui no bosque. Onde que o bosque fica? Nesse lugar onde que nós está. Em qual cidade? Cidade de Santa Rosa. Galerinha aqui tem parquinho. Mamãe mostra para galerinha. O parquinho. Oi galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente está aqui no bosque de Santa Rosa de Viterbo. Olha que delícia que está aqui, fresquinho. O Pedrinho está no parquinho, mas o parquinho está mais destruído do que inteiro, sabe galera? Vou mostrar para vocês. Fala um oi para a galerinha, amorzinho. Oi! Escorregando para a galerinha. Vou mostrar você escorregando para a galerinha. Vou mostrar o parquinho para a galerinha também. Escorrega para a galerinha ver, Pedrinho. Uhul! É gostoso? Galerinha, eu estou gostando desse. Aqui galerinha, o parquinho. Olha, ele tem um balanço de tronco. Aqui é para escalar, né Pedrinho? Fazer escaladas. Não tem montanha, escala madeira, né filho? Olha, tem balanço ali. Tem balanço também? Só que ele está queimado. Então escala para a galerinha ver, você sabe? Olha, ele é muito forte, galera. Olha isso. Olha o meu castelo. Seu castelo? Sim. Você chegou no topo do castelo? Sim. Agora eu vou descer ali. Cuidado para não cair. Você já é moço, já? Sim. Cuidado. Vai errar o pezinho, hein? Ô Pedrinho, o que a galerinha tem que deixar no canal? Fala para a galerinha. O like! E fazer o que mais? Galerinha! É isso aí, galerinha. Enquanto o Pedrinho corre lá no balanço, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal, hein? Não esquece de selecionar o sininho aí na tela para você receber as atualizações dos nossos vídeos, galera. Oi! Empurrar você? Mas aí, como que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Mas você tinha que sentar aqui no ferro para você segurar. Senta mais perto do ferro. Então eu vou parar. Está mal dividido esse ferro. Tinha que estar metade para cada lado para você pôr o pé aí, né? Aí, segura, hein? Vai. Uhul! É gostoso aí, Pedrinho? Eu vou parar. Você vai parar já? Ah, você vai em pé? Cuidado, hein? Vamos ver se você é muito esperto. Uhul! Agora, agora, agora. Uhul! Você quer descer? Ah, espera parar. Olha que legal. A mamãe, quando era criança, gostava muito de balançar nisso. Sabia? Em pé. Em pé, sentado. Balançava de tudo. Enquanto a gente pulava do balanço, que nem uma macaca eu ficava. Não pode pular do balanço. É, mas a mamãe pulava, porque a mamãe era muito esperta. Ô, Pedrinho. Ô, Pedrinho. Conta para a galerinha o que é isso aqui no seu narizinho. Caca de narizinho. Não, Pedrinho, isso aqui, ó. Galerinha, a Maria me mordeu. Mas por que que ela te mordeu? Conta para a galerinha. Porque eu me mordei, porque ela me mordeu. Ah, mas o que que você fez para ela? Você apertou ela, né? Sim. É, fica apertando ela, ela não gosta. Pedrinho, galerinha, pegou... Ele fica cutucando muito a Maria, né? A Maria é a cachorrinha da minha sogra. E ela é muito brava. E hoje ela tosou, então ela tá muito nervosa. Quando ela tosa, ela fica muito nervosa. E aí o Pedrinho foi abraçar ela, apertar. Ele tem essas manias, né? De ficar apertando. E aí ela mordeu o nariz dele. Mas ele fez nada. Fez só um risquinho, só. Foi nada, não. Já tava apertando ela de novo depois. Ele não tem jeito, esse moleque. Chegou uma amiguinha agora pro Pedrinho brincar, ó. De novo? Hã? Então vai. Cuidado, hein? Quase que você caiu. E a foto da menina, Guilherme? Não te colocaram essa declaração, só até ele. No balanço, galerinha. Ô Pedrinho. Fala pra galerinha se tá gostoso. Ô galerinha, aquela menina saiu dali. É, ela não quer ir embora, né, tadinha? Ela quer brincar mais, né? Oi. Você conseguiu descer sozinho? Ah, molequinho, sapequinha. Onde você vai, amor? O que que tem aí? O que que tem aí, amor? Não, 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 não. O que que é isso aí? Olha, galerinha, uma cigarra seca. Você põe a mão, amorzinho. Não assusta ele? É? Seu malvado favorito, Pedrinho? Ela cantou e estourou as costas. Olha lá, a cigarrinha, Fih. Põe ela no chão que eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma coisa com ela. Não, não, não vai. Não, não vai esmagar ela não, tadinha. Ela tá morta já, é só a casquinha dela. Deixa eu ver, deixa eu mostrar pra galerinha, Pedrinho. Ah, você jogou no chão? Quebrou a casca do cigarro. Então vamos, Pedrinho. Vamos que tá tempo de chuva, galerinha. Tá maior tempo de chuva aqui, ó. Acho que nós vamos... Mais tarde a gente volta aqui, Pedrinho. Ah, joga isso fora, isso aí é cigarro. Maço de cigarro, é porco. Pai, como que chama esse bicho? Que bicho? Esse. Não é bicho não, é gente isso daí. Vamos nessa, Pedrinho? Vamos. Então vamos, põe seu chinelinho. Oh, cuidado, não vai cair. Não. Vai? Porque a turma anda. Anda, força no pedal. Aí, viu como você consegue? Não. Oi. Oi. Ah. Pedrinho, Pedrinho, lá na frente. Oh, Pedrinho. Espera a gente, Pedrinho. Espera a gente, Pedrinho. Pedrinho, vai que vai, galerinha. O que que aconteceu? O que? Cadê o macaco? Não é, não. Trolei. Ah, moleque. O que que você fez? Trolei. Trolou, mamãe? Você trolou? Você é uma pestinha, hein? É um pau que parece um macaco. Pedrinho, espera a mamãe. Olha lá, galerinha. O Pedrinho já tá lá na frente. Ai, molequinho, viu? A gente já saiu do bosque, ó. A gente já tá aqui do lado de fora, indo embora. Pera aí, nenê. Esse molequinho acha que já é adulto. Pra andar sozinho assim. Né, banquelo? Você acha que você já é moço, já? Hã? Você já é moço? Mas não pode andar sozinho. Tem que andar com a mamãe, tá bom? Ô, Pedrinho. Olha aqui pra mamãe. Vamos falar tchau pra galerinha? A gente tá indo pra casa já. Fala um tchau pra galerinha. Nossa, que difícil, hein? Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Nós estamos indo pra casa agora, né, Pedrinho? Então manda um beijo, um abraço pra galerinha. Um beijo, um abraço. Bom! Ai, esse carinha mais bonitinha. Mais bocadinho. Isso aí, galerinha. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. O sol tá meio quente, viu, galerinha? Mas tá tempo de chuva, dá pra andar melhorzinho, né? Então tá certo, galerinha. Até a próxima. Um beijo. Até mais. Fala tchau pra galerinha, amor. Tchau, galerinha. Valeu. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri